Fala galera, beleza? Eu me chamo Davi, sejam muito bem vindos aqui a mais um vídeo de Fortnite E bom galera, vídeo de hoje aqui é um vídeo onde eu pego todas as itens míticas que estão no jogo no momento Ou seja, a MK7 Mítica do Fundação Pão, a SMG do Armandinho, o Armando Mestralha E também o poder do Miranha, beleza? Essa partida foi muito épica, eu tava jogando aqui com o meu pai Quase deu pra ganhar, mas não deu pra ganhar Mas assistam aí que foi da hora essa partida E só bora pro vídeo então Então galera, eu vou narrar nessa maravilhosa partida Porque eu não tava gravando não, mas eu clipei já que eu peguei todas as armas míticas Só que no começo eu já cheguei me ferrando Já fui eliminado Mas eu deixei o cara me iluminar Ponte, confia Ponte da vizinha me pôs, confia Só que aí, meu pai conseguiu me reiniciar E GG, né? Só aí, já bora pra fight Tô só o ult, né galera? Meu ult tava perfeito, né? Uma pistola branca, melhor ult do jogo Ponte, confia Eu juro que eu vou parar de falar Ponte, confia Beleza? Confia Mas enfim galera Aí eu já vi que o bot ali, né? Tava meado O famoso Armando Metralha, né? Eu falei, vamos lá Eu só tenho uma pistola É, mas Como o bot tava meado Eu falei, vai dar bem, tá ligado? Vai na fé e é isso Aí, mano Tinha um monte de guarda aqui, né? Que era o bote E os guardas E o Armando, tá? Que tava atirando aqui Eu não sei o certo Aí, assim, né? Eu basicamente falei Vamos vazar Mas nem tem shield, né? Então, basicamente Eu ia vazar Só que aí Eu comecei a ver Se os caras Tava trestando com o Armandão E falei Bom, eles podem ficar miado, né? Porque eles tavam trestando com ele E não é só ia lá Na teripari E eliminava os caras E pegava a Mg Mítica Esse Não certo Pra essa estratégia de pé Mas eu participou com a Mg Mítica no começo Depois que ele perdeu O que ele me deu Se ele nunca tinha usado Tá ligado? Mas aí, beleza Rapaziada Vamos lá Aí, ó Já Ó Diz Demais Aqui, ó Já peguei a doze azul Peguei o cartão do cofre E, mano Que cofre é a pelão aqui Da caverna clandestina, hein? Rapaziada O bagulho é a gol Aqui O bagulho é a pavolante Aí, ó Dropei esse Mg Mítica lá Dropei não Marquei Tinha uma doze roxa Mas não sei porque eu não peguei Não sei Mas eu já peguei coroa, né? Mano, olha esse cofre, rapaziada Dois airdrops Quatro airdrops Dois de cada lado Muita Lacha de munição E quatro baús dão aí Foram esses baús dão aí, né? Que ficam em volta aí Do cofre, né? Aí aqui, ó Acho que eu É Eu pus uma parede blindada Que eu peguei do drop, né? Pra descender Eu tinha suave na nave Tá ligado? Aí aqui, ó Peguei uma SMG roxa A gente tinha percebido Que tinha uma SMG roxa Aí nós luchamos com calma Beleza, ó Meu pai ainda precisava Acho que ele toma shield Eu precisava acabar De abrir os baús aqui Pode crer? Aí, basicamente, né? Fiquei lá mais perto, né? Pra ver, ó Que eles já estavam quase quebrando Aí eu acho que eu coloquei Outra parede blindada Não lembrou certo Não, não, ó Eu já Esperei ele, tá ligado? Só que nada do Do amiguinho vindo Ah, eles tacaram Nossa granada, véi Quebrou nossa parede Ela já tava meio ameada Só que aí eles colocaram Uma parede blindada Pra se proteger E o que que deu nessa fight, Davi? Bosta nenhuma Porque os caras Caíram de lá E já não tavam lá E eles ficam atirando Que nem uns bobos, tá ligado? Então Aquela fight não deu em nada Só que aí nós veio Pra essa fight aqui Que vocês acabaram de ver Meu Deus Que narração de vocês O bobo tá frenético Vocês viram o anime nenhum? Aí tem 77 artes No garotão ali E o cara Sumiu Não é que ele sumiu Eu não devo ter visto ele Mas tipo Eu fiquei procurando E eu não achei, mano Comenta aí Se vocês viram Esse cara aí, né Em alguma partida Gameplay, tá ligado? Que eu não vi não Mas depois eu vi, tá ligado? Mas eu não sei onde ele foi, não Se ele ficou lá em cima Eu acho que ele tava lá em cima Eu achei que ele tinha Decido Eu achei que ele tava Naquela fight Mesmo Tando um pouco longe, né Eu falei Talvez ele esteja Naquela fight ali, né Ele saiu e já foi pra fight Mas não Quando eu não estava Indo pra fight Eu queria rushar Tá ligado? Aí o cara apareceu Se liga, rapaziada Eu vi o cara Eu vi que a build Que é a camada de ser construída Aí eu vi ele Logo em seguida Foi Bora lá Aí ele começou Calma aí Já, já Ó, ele me deu Uma espada Eu fiquei com 20 de vida Mano Se eu tivesse um pouco Mano 20 a menos de escudão por dia Aí Eu achei que eu Ele não tinha do Tá ligado? Que o dude dele Tipo, ele tava jogando Só o versus dude Sei lá Eu pensei isso Mas não Ele tava restando E nós lá Tirando que ele é um bloco Nada Mas ele restou F Pro cara, né Porque Que é da boa Eu não achei o cara Logo De primeira Aí eu vi ele ali, ó Tava meio ameado, né Poderia ter batido Um gordo aqui Ah, tá Eu bati Ah GG O cara tava se girando Também Aqui, mano O bagulho tava louco Quando tinha meta Tá ligado? Aí eu acho que o parceiro dele Que voo, hein Que parceiro fiel do cara, hein Deixou O cara se ferrou no na parte, hein Falta pra essa linda Mas também o cara tava assim Nelte, né Dava pra entender Mas enfim, né É beleza Aqui, o cara Quase morri Aí eliminei Nosso amiguinho aqui O Anonymous Aí, ó Mano, esse cara aqui, véi Eu não sei se nós Que tava cego Ou seria que dava um Dibri 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 Eu falo Dibri, né Dibri, né Mas é muito mais da hora Eu falo Dibri Mas tipo, aí Nós não tava achando ele Aí eu achei, né A pessoinha E a pessoa Se ele fosse pro amigo dele E o amigo dele Ressasse Eu parava de jogar Fortnite Aí eu bati No meu shield No meu shieldão E a safe, ó Ele vinha forte Safe vem forte, ó Safe não Storm, né A chuva Tava vindo forte, né Bati o gordo Bati o kit E nós fomos Pra safe Pode crer Aí, ó Já bati o kit rapidão Porque eu tava Muito miado, né Aí pode pá, né Deu certo, ó Bati o kitzinho E nós fomos Pra famosa Safe Jovem Aí aqui, galera O bagulho começou Ficou louco Só aqui Que meu pai foi eliminado E que eu peguei A MK7 Mítica A SMG Mítica E o Miranha Mítico Beleza? Então Ó Pá, já viu o carinha lá Mano, nem sei se eu tinha Match aqui na tela Que eu narro Não dá pra ver Mas acho que eu tava Rostando doidão Sem match, véi É, parece que eu só tinha 40 de pedra, véi 41 Porque eu sou uma pedra Que piada de merda, né Rapaziada Que piada Cringe Oh my god, bro Aí o cara que roubou E se ferrou Liminei Aí aqui, ó Eu já peguei o O O Miranha Aí meu pai Eu droppou a SMG Mítica E eu saí Tô caçando a SMG Mítica Tô ligado? Aí eu rodei aqui os bagulhos Nem deu pra gestar Meu pai, véi Aí, ó Aqui não tinha match, véi Aqui eu peguei um pouco Já peguei o poder do Miranha Acho que eu deixei o Ansa Granada Eu quase no jogo De um Ansa Granada, mano Mas quando eu vejo os caras com ele, mano Os caras me arregaçam, mano Não para de tacar essas Granada Me ferra tudo Quebra minhas construções Sorte que não tem meu competitivo Aí aqui, véi Eu não sei porque eu não recebi meu pai Ai, deu pra 12 Eu não tinha 12 roxas? What? Aí eu vi que os caras foram roxar Se pode eu devia ter continuado roxando Mas sei lá, foi Não Não Mas galera Mano, esses caras bobearam um pouquinho Tipo Tipo Não querendo Ser chato Mas os caras podiam ter roxado em mim, né Eu era só E eles eram do Que bom que não roxaram Ou eles não perceberam Sei lá Não sei se eles achavam que eu era um do Mas só um só, né Enfim Até aqui a nossa Granada Não emberda nenhuma Nossa Granada ficou com zero bala Então só ia ficar no meu inventário Pra atrapalhar Aí eu deixei E Usei meu Homem-Aranha Homem-Aranha Aí ó Eu peguei aqui uma pizza Uma pizzazinha Agora em galera De cogumelo Misericórdia Pizzou de cogumelo Ai Isso é horrível Pizzou de cogumelo Eu odeio cogumelo Ah Primeiro eu gosto de shimed Que é um tipo de cogumelo Uma cogumelo Cogumelo mesmo Cogumelo raiz Ó Beleza, rapaziada Ó Tá O que que deu aqui, zé Tá, acho que eu fui tentar voltar pra pegar o card Só que tinha um pequeno Obstáculo Tinha dois caras Foi eu, hein Nossa, mano Não vou guivar, véi Tá ligado Aí eu achei Um Sol E como eu tava com a Semi-G Mítica, cara Que é muito roubada Armador de roxa Foi Bora Ruxar Bora Ruxar no nosso amiguinho E esse negócio Nossa, eu consegui se riuar Até sem descudo Né, galera Só dá pra usar até 50 De escudo Pizza, véi Aí, ó Aqui, né O cara tava se riuando Não dei dano nele, véi Nem lembro, mano Eu acabei de ver aqui Mas não lembro se eu dei dano Aí veio aqui o Tutuba, né Aí foi Vou atrás desse Desse Carinha, né, mano Aí, ó Ele Aí, tava ali Aí, ó Eu subi Aí Ó O cara quis até afaitar um pouquinho Né, só que aí, ó Miranho Acho que o miranho dele não tava carregado Por isso que ele Tentou, tipo, dar uns tiros Aqui A gente vem no ar Só que o problema agora É que ele tava indo pro lado Que tinha aquela ali do ar Que os caras tavam lá ainda Mas mesmo assim Eu falei Eu vou ruxar E E Seja o que for Né É aqui, ó Pá Sabia que o cara tava aqui, né Modo surdo Foi feito o modo surdo Aí eu pensei que esse do Ia adaptar e pare Né, mano E nós Mas até que não, véi Foi de boinha, ó Pá Peguei a parede, né Coloquei a paredezinha E lembrei Nessa hora eu gritei, né Que eu tava mutado Pai aí Tá desentendido Quando eu jogo Ai Até tô sim, rapaziada Tô Um pouco gripado, véi Mas, mano Velho Olha isso, rapaziada Olha que útil lindo Mano Mas eu também sou Mano Mosquei que nem uma mosca, né Mano Eu perdi a partida com esse útil, né Eu sou um milho Or Bem Eu fiquei de boa Que eu tava com medo, né Que eu tava só Então Tipo Vocês vão até entender Esse pá do jeito que eu perdi Porque tipo Era um do contra mim Eu ainda deixei Eu matei um E o outro Ficou um de vida Realmente É difícil Jogar só o verso do Pra mim, tá ligado Mas enfim, véi Bora lá Mas o que vocês acham Da lenharia, mano Esse lugar aqui que eu tô Eu vou falar a verdade pra vocês Eu gosto pra caraca De lenharia, mano Eu acho Um belo lugar Tá Eu gosto de lenharia Dá pra Pegar uma aqui Cai bastante Bobote Só que eu não gosto Da voz daquele Cientista Ou visitante Que fica falando No meu ouvido Quando eu chego aqui Se não importa De escalar Que as Montem as perigosas Conhece O O Engomadinho Agente Jonesy Bom Existe Bem Existem mais deles Tá Aqui Deu bosta Vocês já entenderam Que eu já vi Eu vi tanto As frases Né Desses Cara do set Que eu até decorei Queixar do Jonesy Lá em Gomadinho É o Dos Ficar lá em Jones Dessa frase dele E as outras Fases eu não sei Onde ficar não Mas Tem um monte De frase Chata É que Se liga Foi aí Pá 38 Sai da box Pá Matei Ai meu deus Ai meu deus Ai eu vi até um cara lá Mas nem deu pra atirar Né Podia até tentar Edivar Ai o cara tava Restando aqui Mano Ah se liga Mano Eu fiquei Eu chutei Mano Que estavam todos os itens míticos E o cara ficou com De vida Praticamente Mas enfim Gal É isso Essa foi a game Pois Espero que vocês tenham curtido Deu um rin No final Mas foi da hora Que eu peguei todos os itens míticos E se você gostou Não se esqueça de deixar o like Se inscreva no canal Compartilha E é isso Galera Tamo junto E é nóis Eu acusei Đức Outro 2 Ê